O que que é vinho? É J.P. E aí te vê, quer filho? Cê acredita? Segura que essa vira com outra mão Não é o banco 150 não Quer vinho agora meio pesadão Eu pego a cor aqui no meu quarto É mais um hit pra minha coleção Que vai fazer com muito lá no chão Quer vinho agora meio pesadão Eu pego 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 eu Chacoalha, menina, balança o bumbum Chacoalha, chacoalha, 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 balança o bumbum E segura que é seu mira contra a mão Não aguarde 150 não Cabinho, jota e o boladão É pé preto É pé preto É pé preto Já mais o ritmo é coleção Que vai fazer pular no chão E o jota é tão pesadão É pé preto 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 Chacoalha, menina, balança o bumbum Chacoalha, chacoalha, balança o bumbum Música Emina, ele vai crescendo a sua mãe Música Emina, vem senta teu chão Música 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 Música